Ah, 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 isso que é foda né mãe? Ah, 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 falei na festa que hoje a noite é dela Comprei rosa só pra ela se sentir bem na minha van Cor vermelha, sangue, vampira, malvada é ela Só que quem provou não quer o pote, quem interessa a maçã O tempero dela é pimento, sem experimento Em câmera lenta ela mata um nascendo Não sei, talvez ela se sinta bem na cama Ela é selvagem, selvagem e ela na cama O tempero dela é pimento, sem experimento Em câmera lenta ela mata um nascendo Não sei, talvez ela se sinta bem na cama Ela é selvagem, selvagem e ela na cama Ah, 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 ah Ah, 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 ah Viajando na minha van, tocando pelo Brasil, a beat quer ser minha fã Vinte semanas no rio, trombei a gata no cio Cê tá comigo na hora, quem me viu mentir? Tô viajando nas suas curvas, e dentro do quarto não é faz puta Quando tá comigo fica fora de postura, na rua santinha mas na cama ela é puta Pula de um jeito que nenhuma outra pula, balança com a bunda Na brisa do linho louca, chapada e maluca Brinda com Jack de maçã, viajando na minha van Tocando pelo Brasil, a beat quer ser minha fã Brinda com Jack de maçã, viajando na minha van Tocando pelo Brasil, a beat quer ser minha fã Brinda com Jack de maçã, viajando na minha van Tocando pelo Brasil, a beat quer ser minha fã Então joga baby, desce sem parar, chacoalhando com a bunda, não para, não para Entre preliminares ela pede como eu falo não, metido é de um tropa, sua raba já desce no chão E dentro da van, ela fuma um beck, pega o celular, faz a pose e olha o flash E dentro da van, ela fuma um beck, pega o celular, faz a pose e olha o flash E dentro da van, ela fuma um beck, pega a visão Falei na festa que hoje a noite é dela, comprei rosas só pra ela, se senti bem na minha van Cor vermelha, sangue, vampira, malvada é ela, só que quem provou não quer o pote